O Z1548934 dá um som de baixo interessante, depois tem que fazer alguns ajustes nele. Vamos só conferir se está tudo certo aqui, dois cliques aqui, recorder, strings e bass. Uma coisa legal que eu posso fazer é, eu posso, dentro desse quadro, individualizar regulagens para cada som. Digamos que eu quero, eu não gostei dos strings nesse timbre, eu tenho um teclado, eu quero que esse string saia o som dele uma oitava acima. Então nós temos esse botão aqui, abrir um quadro específico para regulagem dos strings. Se eu for aqui no Tunning, eu tenho coarse e fine, então se eu for, se eu selecionar aqui no mais 12, mais 12 significa que estou andando 12 semitons, isso significa na prática que eu estou andando uma oitava acima em relação ao som inicial, então veja como é que fica. a desculpa é no strings. Ele ficou mais fininho. Se eu voltar aqui no zero, isso é muito importante quando o teclado tem poucas teclas, eu tenho um tecladinho com aquele caço bem antigo, mas eu posso selecionar então, colocar a oitava que eu quero, posso até colocar, vou colocar duas oitavas acima aqui ó, fica até o critério. Vou voltar aqui no, no mais 12 ó, agora tem alguns recursos também, se eu aperto aqui nessa character, eu estou mudando o timbre do meu strings ó, pode ver que ele muda, mais pra cá, se eu ativar esse botão do lado aqui, é um equalizador, eu quero colocar mais grave, mais desculpa agudo aqui no meu, na minha string, quero tirar o baixo aqui, por exemplo, quero ela bem fininha, vamos alterar aqui o mid, vamos colocar um chorus junto aqui ó, isso só pro canal do string, posso fazer com qualquer um dos outros 16 canais, ó, eu estou alterando aqui, se eu quiser mudar pra cá, veja como é que fica, então você tem uma riqueza bastante grande dentro do Cakewalk, pra você fazer uma brincadeira é o seguinte, aqui ó, se eu apertar nesse botão aqui no Poly, veja o que acontece, vai sair apenas um som, então eu deixo desmarcado pra ele sair vários sons ao mesmo tempo, Poly e Funi, esse botão aqui é interessante ó, pra você fazer algumas brincadeiras, ele insere alguns efeitos especiais, então se eu mexer aqui, veja o que que acontece, ó, posso mexer aqui, então de repente, pro tipo de música que você quer trabalhar, alguma brincadeira, você pode, só que tem que estar ativado esse botão on off aqui, ok, vamos dar um exemplo aqui para o som de percussão, vamos ver a percussão aqui, ó, vou no canal 10, ó, clico aqui em cima, abri o canal 10, é, você vai perguntar, mas eu quero, eu quero alterar o timbre da minha bateria, é possível? É possível? Ó, eu vou aqui no canal de baixo, ó, eu alterei aqui, digamos que eu quero quero mais agudo, o som da minha bateria, ó, posso mexer aqui, ó, opa, quero menos baixo, você pode fazer a regulagem que você quer, aqui tem um filtro, tem um cut off aqui, você tem que mexer para aprender a ficar com intimidade com aquilo que você quer fazer, mas você pode, ó, se ativando aqui em cima, ele te mostra quais partes da bateria que estão sendo ativadas, ó, bacana isso aqui, então, fechei aqui, e ele respeita essa minha regulagem, vamos supor que vamos ver na, é possível mexer com a flauta aqui, com o recorder, ó, tá aqui, eu quero uma flauta bem fininha, então, vou colocar, por exemplo, mais 12 aqui, quero colocar que ela fique um pouquinho com o reverb aqui, ó, aqui eu mexo aqui na característica dela, aqui do timbre, ó, então, veja se eu começar aqui do zero, aqui, já mudou, posso mexer aqui também, então, você tem, tem uma ferramenta poderosa aqui, somente dentro desse, você altera o timbre aqui, conforme a tua música, seja a música que você tocou, produziu, quer gravar, ou um arquivo midi da internet, que você abre as trilhas, você pode melhorar, enriquecer, eu, também, estou esquecendo um detalhe aqui, é o seguinte, às vezes, você quer importar uma música pronta, uma música cantada, pronta, de um, que você pegou pela internet, e a tonalidade, de repente, não dá certo, você quer colocar um string, por exemplo, acompanhamento, uma música que não tinha string, você quer colocar um string, uma música pronta, só que a tonalidade, está, não está, não chega a dar um meio tom acima, ele está fora do teu padrão, né, no padrão do diapasão, que a gente fala, aí você pode ficar com dificuldades, se for um violão, você apenas estica as cordas, ele fica mais fácil, mas se você quer ativar um string, por exemplo, fica, fica mais difícil, então, aqui, o tuning também serve para isso, digamos que você, você caminhou, a música não chega a dar meio tom acima, dá lá um quarto de tom, então, você, você caminhando aqui no mais um, você ativa meio tom, certo, aí, ainda assim, não ficou exatamente do jeito que se queria, então, você tem esse botão aqui, de sintonia fina, toda essa, toda essa, essa gama aqui, de frequência, para ajustar exatamente no tom que você quer, então, ajuda muito, nesse tipo de produção, quando você não tem um tom exato, é, em relação ao arquivo que você importou, fechando aqui, então, vou fechar novamente o cakewalk, funciona assim, é, 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 porque que é chamado de Synth Rack aqui, e Synth Rack significa o armário dos sintéticos, é, eu poderia inserir outros sons, aqui no Sonar 6, eu tenho outros sintetizadores que, já vem instalado, quando você instala o Sonar, já vem junto, alguns sintetizadores de outras empresas, mas que, acabam disponibilizando esse programa, para você usar como quiser, eles fizeram compartilhamento, lá com o cakewalk, então, você tem acesso a esses outros sintetizadores aqui, nós falamos do cakewalk, que é da, da empresa, mas vamos pegar aqui o Psym 2, que é riquíssimo também, então, a maneira de inserir é a mesma coisa, deixa, deixa essa primeira saída, ativada aqui é suficiente, ó, então, é, eu abri aqui, né, um canal, um sintetizador para o Psym 2, se eu posso pegar qualquer um desses arquivos MIDI aqui, eu só vou mudar o caminho aqui, se eu for para minha saída aqui, é, eu tenho as opções, aquela primeira que já havia marcada onboard, eu tinha a cakewalk TTS1 1, mas agora eu quero mudar, não quero mais trabalhar, não quero esse canal para o TTS1, eu quero trabalhar com o Psym 2, eu tenho a sua opção, então, esse canal, essa primeira recorder aqui, agora já não está conversando mais com o cakewalk TTS1, está conversando com a Psym 2, o que que nós temos dentro da Psym 2? Mesmo caso, 16 canais independentes para a Psym 2, não tem nada mais a ver com o cakewalk TTS1, ó, pode ver que os canais já não é o 1548, já são o banco de sons do Psym 2, então, vamos pegar aqui a letra, a Psym A, por exemplo, que sons que nós temos aqui dentro? Ó, todos esses sons são, vamos agora ver lá no nosso Synth Rack, pode ver, por isso que é o armário de sintéticos, eu tenho aqui o cakewalk TTS1, e tenho aqui, aqui, se eu dar um clique aqui no ícone, aparece quase que um painel de um avião aqui, mas tudo isso aqui você pode mexer, tranquilamente, ok? Ó, você tem todas essas possibilidades, de você modificar o som que você quer, seja importando o arquivo, ou seja, como eu posso dizer, você tem, botar a sua criatividade para funcionar, só para a gente ver como é que sairia, sairia um som aqui dentro do Psym 2, eu não estou com o meu teclado conectado, mas vamos aqui no piano RAW, o ALT mais 5, você abre, veja aqui, se eu apertar a tecla ele vai, ele vai mostrar para mim, que tipo de som que eu selecionei ali, eu posso mudar aqui tranquilamente, aqui no patch, o caminho, vamos supor aqui, welcome to Psym, que é a primeira opção que aparece ali, vamos apertar o ALT 5, ó, conforme o tipo de música que você precisa executar, você vai ter que, aqui, como o pessoal fala, vai ter que fuçar bastante para,